Música Meus amigos do Youtube, aqui é Rafael Lopes gravando mais um vídeo do canal galera E hoje eu resolvi gravar as minhas rolinhas diamantes, que elas estão muito bonitas velho Estão muito lindas, estou apaixonado aqui, olha que coisa bonita Olha como ela está linda, diferente, está muito linda Filhotinho aqui, olha, mostra o filhotinho Caramba, eu estou muito feliz com a rolinha galera Olha lá o filhotinho ali Eu estou muito feliz, muito feliz, olha, tem mais filhotinho aqui Está dormindo Mamãe Caramba galera, estou muito feliz Principalmente com aquela, olha como ela está bonitinha, toda focadinha Meu Deus do céu Estou muito feliz com as minhas rolinhas Tem filhotos, estou tirando filhotos, vamos botar mais nenhum aqui Porque tem mais aqui né Vou comprar mais alguns níveis, vou botar por aqui Por aqui É um vídeo bem rápido galera É um vídeo bem rápido, só para vocês dar uma olhadinha E obrigado a vocês que estão assistindo aí os vídeos do canal galera É uma coisa que eu gosto, eu gosto de mostrar Tipo, eu fiz esse canal mostrando o que eu gosto de fazer Tipo, o meu foco é passarinho Às vezes eu gravo um vídeo de resenha E eu gosto muito de gravar vídeo para vocês Toda vez que eu venho olhar aqui, eu gravo alguma coisa nova Muito obrigado galera O vídeo está ficando por aqui É um vídeo bem rápido O fim de ano está chegando Está muito perto do fim de ano de Natal E eu vou cuidar Vou jogar um pouquinho de residência Valeu galera